Oh, 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 bicho maluco, beleza Vamos chamar este minuto como perder uma discussão sozinho. É muito comum ouvir alguém dizer Ih, olha aquele gato, é lindo. A resposta também habitual é É pá, odeio gatos, odeio gatos, não gosto mesmo de gatos. Não querem saber do dono para nada, estão-se a cagar, sujam tudo, são os porcos, só comem e dormem, não fazem a cama, sujam o chão, não aspiram, comem macacos, comem com as mãos, pá, já morei com um que me deixou preservativos usados no chão, são meninos para usar 4 dias a mesma roupa. É pá, não dá mesmo. Comigo não dá, odeio gatos. E o sujeito A que fez a pergunta, porque é muito especial, diz Isso é porque ainda não conhece o meu. O meu gato é um cão. Ensino especial. O A ensino especial, é isso. Ensino especial. É isso. O Bicho maluco, beleza Legenda por Sônia Ruberti